Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos está mais uma vez passando por momentos de altos e baixos na temporada. E o futuro do técnico Odair Helman volta a ser colocado em xeque na Vila Belmiro. A sensação é de que o treinador não deve aguentar mais uma sequência de resultados ruins no comando do Santos e pode ser demitido a qualquer momento. Mas enquanto está no comando, o treinador trabalha para trazer resultados e manter o cargo. Com isso, o Odair Helman resolveu dar uma atenção especial ao atacante Marcos Leonardo, que de acordo com informações do All Sport, vinha incomodando o comandante Santista com algumas decisões que estão atrapalhando o time. Vazou agora a informação de que o Odair Helman está fazendo um trabalho separado com o atacante em busca de melhorar a tomada de decisão do jogador, que por muitas vezes tem se confundindo na hora de definir se a jogada é individual ou se é melhor servir algum companheiro. O comandante Santista está fazendo um trabalho especial com o garoto para aprimorar a sua tomada de decisão durante as partidas. A ideia é que o jogador saiba a hora de fazer a jogada sozinho ou servir algum companheiro. O Odair Helman entende que o Marcos Leonardo, com o intuito de resolver o jogo, está forçando algumas jogadas individuais que poderiam ser trabalhadas com os seus companheiros, afirmou o comandante Santista ao All Sport. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? Será que o real problema do Santos são as tomadas de decisões do Marcos Leonardo ou as escalações do Odair Helman? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.